CIEVES, CIPA, que são unidades ou setores que funcionam aos sábados, tá? E, não sei se vocês notaram, que eu tenho sempre perguntado pra vocês, e a área verde, que dia que vocês têm? Isso e aquilo. Porque a gente tá tentando, de todas as formas, fazer com que vocês não percam, em nenhum momento, a possibilidade de fazer a prática, tá? Por isso que eu tenho insistentemente perguntado pra vocês como é que anda o calendário de vocês, certo? Então, é isso, ok? Vocês receberam aí dois artigos e o nosso caso. Não receberam? Todos receberam? No class 1? Receberam? Sim, sim. Nós vamos estar iniciando, então, essa nossa aula, falando justamente da saúde do trabalhador e da CIPA, né? A gente, quando nós terminamos o semestre, foi um semestre bastante tumultuado, no sentido de adequações, e no sentido também de poder munir vocês o mais que a gente pudesse sobre vigilância epidemiológica, uma vez que nós estávamos e estamos passando ainda por uma pandemia, né? Algo nunca vivenciado por mim, então, nem tampouco por vocês. Então, foi importante que a gente pudesse estar trabalhando bastante a vigilância epidemiológica, nesse sentido de vocês estarem se apropriando bem do que seria a vigilância, porquê da vigilância, né? O que é CIEVS, porquê do CIEVS, o que é o SINAN, quais são as notificações que a gente utiliza, né? Dando um panorama de como está a COVID. E dentro desse cenário aí, uma das populações que tem sido bastante atingidas são os trabalhadores de saúde, né? Vocês têm visto por postagens nas redes sociais, ou até mesmo por jornais de larga escala, que os nossos profissionais de saúde estão sendo bastante acometidos. Nesse sentido, é importante a gente entender que esses profissionais, além desses profissionais, claro, existem trabalhadores que não estão na linha de frente, mas que são acometidos de qualquer forma, né? Não estão, não são profissionais de saúde, nem tampouco da área de saúde, porque a gente tem que ter muito claro isso, que são os profissionais de saúde, que são os profissionais da área de saúde, né? E que alguns deles, por mais que não sejam profissionais de saúde, mas são da saúde e estão sendo acometidos pela doença, e estão nas unidades de saúde, e quer queira, quer não, estão no front, como a gente bem fala. Então, é preciso que a gente entenda que esses trabalhadores, eles estão inseridos num cenário ao qual estão sendo, estão vulneráveis a esse cenário, por mais que nós tenhamos todos os cuidados, por mais que nós tenhamos, utilizando de forma mais correta possível, paramentação e disparamentação dos EPIs, mas mesmo assim, os nossos trabalhadores estão sendo acometidos. E os demais trabalhadores da mesma forma. Então, diante disso, a gente fez uma inversão no cronograma também. A segunda vigilância que nós trabalharíamos, logo após a vigilância epidemiológica, seria a sanitária. Nós resolvemos fazer essa inversão justamente pela necessidade de estarmos falando justamente sobre esses trabalhadores. O que é a vigilância de saúde do trabalhador, para que ela é posta, como ela é vista, hoje ela tem uma repercussão bem diferenciada, o próprio Tribunal Regional do Trabalho tem feito algumas recomendações, o próprio Superior Tribunal tem feito algumas recomendações, no sentido de que esses trabalhadores sejam notificados e, além de notificados, façam, desculpa, façam notificação dentro do sistema de vigilância em saúde do trabalhador, para que, posteriormente, além de nós, tenhamos como monitorar essas pessoas que foram cometidas e agora estão em franca recuperação ou não, a gente possa também, daqui a 3, 4 anos, 5 anos, a gente possa ter realmente um perfil mais detalhado de quem são esses trabalhadores e quais as sequelas que a COVID deixou. Uma vez que essas sequelas, a gente tem observado também que elas diferem muito desses trabalhadores, de onde eles trabalham, a idade deles e se há comorbidades ou não. Então, tudo isso, acredito eu que daqui a 3 anos, 2 anos, a gente vai ter condições de estar com um painel, com um perfil epidemiológico de quem são esses trabalhadores, de onde foram cometidos e como foram cometidos, para que a gente possa realmente dizer como isso aconteceu em Porto Velho. Então, é nesse sentido que a gente vai estar iniciando o nosso caso de hoje. Felipe, você está aí, estou vendo. Sim, professora, oi. Eu preciso passar... Hoje eu estou sem minha assessora, que é minha filha. Então, tem que ser você mesmo. Eu preciso passar o nosso caso. Como é que eu volto lá? Professora, tenta abrir o zoom novamente. Abriu o zoom? Como abriu o zoom? Fecho aqui? Você está se vendo? Alguma coisa? Você está nos vendo? Estou me vendo na tela pequena. Clica nessa tela pequena. Pronto. Abriu? Ficou grande? Não. Ficou. Ficou? Ficou. Clica naquele mesmo botão, professora, que eu te ensinei. Share screen. Para compartilhar a tela. Você está com o caso aberto já? Está lá... Ah, está aqui. Não. Está lá na Classroom, que eu lancei para vocês. Abre o caso, que fica mais fácil. Porque depois você pode colocar especificamente no caso. A tela, entendeu? É. Mas como é que eu volto para a sala? Entendeu? Para a sala do zoom, você está querendo dizer? Não. No caso, ele está lá. Clica no Google, professora. Lá no sinalzinho. É isso que eu te perguntei. É se eu tenho que sair, né? Ah, está aí. Eu pensei que você estava querendo dizer de outra coisa. Entendi. Uma dica. Para ficar mais fácil o manuseio do zoom, é muito mais fácil baixar o aplicativo pelo baixar aqui e deixar ele salvo já na tela do computador. Uma dica para as próximas. Aí ele é muito mais fácil o manuseio, tá bom? Obrigada. Ah, eu estou com o caso. Tem como eu abrir? Vocês verem? Ou vocês seguem por aí? Professora, você quer que eu abra aqui no meu computador? Abre. É mais fácil. Tá bom, só um minuto. Eu aprendo. Eu aprendo. Conseguiu, Filipe? Tá abrindo. Eu vou compartilhar agora. Estão vendo? Falei. Ok. Obrigada, Filipe. Então, veja. Esse nosso caso aí, vocês devem ter visto, essa semana vocês tiveram aula com a professora Marciano? Sim. Então, vocês vão ver que todos os casos que nós trabalhamos são em conjunto. Sendo que os olhares devem ser diferentes, uma vez que ela trabalha muito, muito, muito específico com a saúde do trabalhador, com a medicina do trabalho, em relação às NRs. E nós não, nós trabalhamos com as vigilâncias. Então, vejam. Nós temos aí. Passa para mim, Filipe. Porque eu não tenho como passar. Aí. Então, esse é o nosso caso, tá? Que é o mesmo caso da professora Marciano, certo? Quem poderia estar lendo para nós? Deixa eu ver aqui quem está acordado. Tuani, tá aí? Tuani, tá dormindo, Tuani? Tô aqui, professora. Então, vamos lá. Bom dia. Bom dia. Tchau, Tchau. Cuidado com os banheiros químicos, a coleta de lixo de forma irregular, animais domésticos sem o devido cuidado. Além do que, os moradores ficaram dentro das tendas ou fora delas, embaixo de um sol escaldante. O que acabou ocasionando patologias associadas ao... Filipe, passa para nós. Vai. Patologias associadas ao... Muitos moradores foram atendidos em unidades de baixa, média e alta complexidade. Tanto em unidades do SUS, quanto as particulares conveniadas ao SUS. Uma das unidades que aumentou consideravelmente seus atendimentos devido à enchente foi o Centro de Medicina Tropical, Semetro, que tem o seu quadro funcional, que tem em seu quadro funcional 463 servidores. João, hoje tem 36 anos de idade. Depois da enchente de 2014, continua trabalhando na zona rural com o seu cunhado. Porém, essa semana se deslocou para a cidade, pois encontra-se com o quadro de... Tô, eu acho que o seu computador está cortando a última frase. Tá, eu não estou enxergando. E está ampliada a minha tela. Não tem como passar? Passa um pouquinho. Ah, ele deu um slide. Eu não estou conseguindo ver a última frase. Com o quadro de quê? Com o quadro de fornecedores em coluna torácica, lombar e joelhos. Sua esposa marcou uma consulta na UBS que o referenciou ao ortopedista, pois os médicos caseiros, pois os remédios caseiros que está usando não estão resolvendo seus problemas de coluna. Ana, esposa de João, com 35 anos, também encontra-se com dores em ombros e coluna cervical, trabalha no supermercado em Porto Velho há mais de 10 anos, em várias funções. Irá ao médico com o João, pois também não melhorou com o tratamento caseiro. Na reunião com a família de final de semana, sua prima Francisca, que trabalha na rede bancária há mais de 20 anos, também comentou suas dores em punhos e cotulelas. Ela também marcou uma consulta com o senhor ortopedista pelo plano do plano de saúde do banco e deverá ir ao médico essa semana. Então, vejam que esse caso, ele está muito relacionado, intimamente relacionado com questões que são referenciadas na medicina do trabalho, as NRs, e também estão referenciadas na vigilância saúde do trabalhador. Então, a gente tem que olhar esse caso com um olhar voltado para a saúde do trabalhador, buscando dentro desse caso as perguntas norteadoras. Filipe, as perguntas, meu querido, veja por aí, mais um. Então, as perguntas norteadoras, a primeira, Filipe, que se relaciona à historicidade. Consegue passar ou falar? Como que é, professora? Você quer que eu responda? Não, eu quero que você leia a primeira pergunta, porque para mim está cortando. Primeiro, em que contexto histórico foi criada a atual vigilância do trabalhador? Então, essa pergunta, ela é uma das perguntas, são primordiais para qualquer vigilância, porque a gente sabe que as vigilâncias, elas foram criadas a partir de segmentos vindos lá da Europa, como a gente tem visto ao longo da disciplina desde o início. Então, todas elas, quer queira, quer não, teve um link voltado para algum aspecto voltado nos acontecimentos relativos à medicina social que decorreu lá na Europa. Então, a gente tem que pensar nisso também. A segunda, quais são as doenças e agravos relacionados ao trabalho? Vem como sua prevenção dentro da perspectiva da saúde pública e da epidemiologia social. A gente sabe que os aspectos históricos e os aspectos de doenças e agravos que estão relacionados à questão do trabalho, muitas vezes, elas têm início da problemática justamente na questão da saúde pública, do não atendimento a uma saúde pública de qualidade, de uma assistência à saúde de qualidade. Então, é nesse aspecto que a gente tem que olhar também. E aí, a gente começa a ver mais especificamente o que provavelmente vocês já viram até, ou falando sobre SIPA, ou falando sobre medicina social, aliás, medicina do trabalho, são os riscos ocupacionais e o mapa desses riscos. Como montar, como fazer, o que se entende por risco, o que é um risco ocupacional, o que é um risco comum. Então, isso tem que ser observado também quando a gente trata de saúde do trabalhador. Interpretar dados estatísticos acerca da morte e mortalidade em profissionais médicos. Isso é muito importante. Professora, mas onde que a gente vai conseguir isso? Nos bancos de dados relativos, atualmente relativos à morte e mortalidade. Hoje, os nossos profissionais da saúde, médicos especificamente, estão adoecendo e estão morrendo de quê? Ah, professor, estão morrendo de COVID. Sim, mas COVID geralmente não é a doença de base. Então, a gente tem que ver quais são essas doenças para que a gente possa trabalhar as políticas públicas no sentido da prevenção da profilaxia destas. Então, é importante que a gente entenda e veja e busque quais são essas doenças, a incidência dessas doenças, a prevalência dessas doenças e a mortalidade ao qual eles estão sendo acometidos. Quais são os direitos trabalhistas enquanto médicos trabalhadores do SUS? A gente sabe também que os trabalhadores do SUS, independente se são trabalhadores do SUS ou não, uma porta de entrada legal é justamente o concurso público. Mas, nesse momento de pandemia, a gente tem visto várias formas de contratação. Contratação emergencial, contratação por currículo, contratação por processo seletivo simplificado. Então, tem várias formas de contratação. E, decorrente dessas formas de contratação, esses trabalhadores têm seus direitos assegurados ou precarizados. Então, é preciso que a gente entenda quais são os direitos legais que os nossos trabalhadores do SUS têm, qual a carga horária que eles têm, qual a escala que é permitida a eles, até uma forma de vocês já entenderem que, ao final desses seis anos, quando vocês provavelmente ou irão trabalhar, ou irão fazer residência, enfim, cada um vai buscar seu caminho, vocês serão trabalhadores do SUS. E quais são os direitos que vocês têm enquanto trabalhadores do SUS? Às vezes, a gente, principalmente o profissional da área da saúde, acumula vários empregos, mas até quanto é limitado legalmente para que a gente possa tanto executar o nosso ofício com qualidade, mas também no sentido da valorização profissional. Então, é preciso também que a gente busque esse dado importante para que vocês possam, lá na frente, ter tranquilidade para trabalhar. E quais são as técnicas de prevenção de acidentes e doenças decorrentes da saúde do trabalhador? E isso também é preciso que a gente entenda que nem sempre, por mais que a gente tenha dispositivos legais e dispositivos de proteção individual, isso não quer dizer que nós vamos ter uma garantia de 100% que essas pessoas não serão acometidas. O que a gente tem visto durante as notificações é que são disponibilizados as EPIs e as pessoas não sabem utilizar EPIs, ou sabem utilizar, aliás, são orientados como devem utilizar os EPIs, mas mesmo assim se contaminam, ou se utilizam, se recebem os EPIs, entretanto não acreditam que os EPIs, da forma que devem ser utilizados adequadamente, sejam protetores. Então, tudo isso tem que ser visto e revisto no sentido da prevenção do acidente. Não adianta você disponibilizar o conhecimento, disponibilizar o equipamento, se quem os recebe não tem o entendimento que é necessário a execução, o exercício da execução. A gente tem visto muito isso nas unidades de saúde. Os profissionais das unidades de saúde, eles têm os EPIs, mas não utilizam os EPIs adequadamente. Os profissionais da área de saúde têm os EPIs, reclamam que os EPIs não têm qualidade, mas também não sabem qual é a qualidade que eles devem ter e por isso não utilizam. Então, tudo isso a gente tem que buscar no sentido de entender quem é esse nosso trabalhador e por que o nosso trabalhador está se contaminando tanto nesse momento. A gente sabe que o vírus é bastante, tem uma transmissibilidade alta, uma virulência alta, mas por que alguns que têm a mesma possibilidade de ser contaminado, não está sendo e outros estão realmente levando à banca rota. Então, é nesse sentido que a gente tem que buscar esse entendimento em relação à saúde do trabalhador. quanto às nossas perguntas, em nosso caso, ok? Letícia, você está quase dormindo. Letícia, olha o olhinho pequeno. Sim, prof, ok. Ok. Felipe, vamos pegar ali o nosso artigo 1? Hoje está meio difícil. Está bom, professora, só um momento. Está bom. Qual que é o 1, professora? Não está escrito, artigo 1, lá no clésio 1. Analisou? Sim, mas é porque não está delimitado qual é o 1. Então, tem dois artigos, só que eu... É o em PDF, o outro está em Word. É o Saúde do Trabalhador. Tá, beleza. Mas tem um... Ah, tá, vai. Um minuto. Tá, 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 tá. Ok Passa pra mim, Felipe Passou demais, volta Tá na capa aqui, professor Aqui é a primeira página dele Mas eu quero ele pra baixo Essa é a segunda página Qual página você quer acessar? Não, volta Não, 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 não É ali mesmo, pronto, já achei Aqui embaixo, antecedentes da saúde do trabalhador no Brasil Tá vendo? Estão vendo? Sim, sim Vocês conseguem? Sim, tá em negrito Isso Eu gostaria que a gente pudesse estar lendo a partir daqui Porque eu sei que vocês não têm muito hábito da leitura São todos que têm esse hábito durante Quando a gente pede pra que faça essa leitura Então nós vamos fazer aqui mesmo Pra que a gente já aproveite esse tempo Porque o nosso cronograma tá bem apertado Se vocês estão olhando os outros cronogramas Inclusive o nosso Tá certo? Pode ser? Sim, prof Quem poderia ler pra nós? Eu posso ler, professora Quem é? Deixa eu ver Gabriel Então vamos lá, Gabriel Passa pra nós, Felipe Um pouquinho Tem duas linhas aí Primeiro Isso Posso ler? Pode No caso brasileiro, nos anos de 1970 Concomitantemente ao acelerado crescimento do 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 Acelerado crescimento do Ali no Não consegui me identificar É aqui, ó Você vai começar a ler aqui, ó Número Saúde do trabalhador no SUS Avanços e desafios É aqui, mamu Ah, já é aqui então, prof É Aqui que nós vamos começar Não é o texto todo, não É essa parte aqui Que nesse momento nos interessa Ah, sim Depois vocês lerão tudo, tá? Tá bom O percurso de institucionalização da ST no SUS Não se constituiu em trajetória linear de implementação constante e incremental Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 À medida que se avançava na inclusão mais orgânica da área de ST no SUS Os desafios para sua consolidação efetiva surgiram Muitas vezes como verdadeiros obstáculos para sua viabilização No início dos anos 1990 criavam-se novos PST em vários estados e municípios Em todo o país Mas nem todos se consolidavam Tendo alguns uma vida efêmera Nesses primeiros anos Nesses primeiros anos os avanços para a consolidação da área dependiam da superação de desafios Eram muitos os fatores combinados a serem suplantados Alguns deles até hoje permanecem desafiadores A despeito dos avanços observados Destacam-se A ausência de uma cultura da ST no âmbito da saúde pública A dificuldade de utilização de recursos Mesmo com a rúbrica própria Um corpo técnico insuficiente com a formação específica de atuação Conflitos de competência com outras áreas do aparelho de estado Resistência das vigilâncias tradicionais Epidemiológica e principalmente sanitária A incorporar o binômio saúde-trabalho em suas práticas A percepção da população trabalhadora com viés assistencial E auto-excludente como protagonista de suas práticas A ausência de metodologias de abordagem condizentes com a concepção da área de ST A inconsistência e heterogeneidade de entendimento da questão da ST Quando não há ausência nos dispositivos normativos nas três esferas de governo Pouco a pouco, ainda nos anos 1990 Avançava-se e novos desafios surgiram Na primeira Eu passei na primeira metade da década Na primeira metade da década A realização da segunda conferência nacional Do Instituto do Trabalhador Em 1994 Ficou a determinação constitucional De municipalização das ações Essa proposta coincidia com a ruptura Com o modelo securitário Ocorrido no ano anterior Com a nona conferência nacional de saúde Que estabelecia um novo modelo de gestão do SUS Vestejado pelos que defendiam a reforma sanitária Para a ST A perspectiva Era alvistareira Na medida em que as ações Deveriam ser acolhidas E executadas nos municípios O desafio não foi plenamente Exitoso Ainda hoje A dificuldade de municipalizar As ações Saúde do Trabalho É um entrave para a sua consolidação no SUS Muitas das propostas Da segunda conferência nacional Prenunciavam Alguns dos avanços que viriam Mas também Os desafios que por certo Trariam Uma delas A de participação A de participação Partidária Das entidades Partidária Das entidades sindicais E organizações populares Na gestão De trabalho Revelava um avanço Coerente Não só com seu marco conceitual Como também O princípio Constitucional De democracia Participava do SUS A rigor Essa proposta Jamais foi implementada Salva em situações De excepcionalidade Em que pouquíssimos Centros de referência Em serviço de trabalhador Sereste Exercem Sua gestão Em articulação Com os conselhos gestores Com alguma participação Sindical e popular Naquela primeira metade Da década de 90 Ocorria também A instituição É que eu dou zoom Aí a lei Ela perde de pouca forma É, eu também Aqui É, ela desfocou É, ocorria também A instituição Da CISTE Vinculada Ao CNS Seu surgimento Obedecia Aos artigos 12 e 13 Da lei orgânica De saúde Durante a segunda metade Da década A CISTE A CISTE Nacional Se consolidou E participou De forma proativa No delineamento De uma política De saúde De trabalho De fato Avanços Ocorreram Todavia Entretanto Mais desafios Para sua efetiva Consolidação Alguns exemplos De participação Decisiva Da CISTE Nesse período São citados A seguir Um deles Foi a Instrução Normativa Da Vigilância Em Saúde Do Trabalhador No SUS No notável No notável avanço Para a área Embora fosse assinada Somente 3 anos Depois de formulada Acresça-lhe O enorme desafio Até hoje 19 anos Depois de sua promulgação Não ser um instrumento Normativo Metodológico De ação cotidiana Nas práticas Dos CISTE Também de 1998 É a Norma Operacional De Saúde Do Trabalhador No NotSUS Instrumento Orientador Significativo Da Gestão Mas Precocemente Revogado A publicação Da lista De Doenças Relacionadas Ao Trabalho Em 1999 Foi um avanço Bem sucedido Por força De um dispositivo Da Lei Orgânica De Saúde Em seu Artigo 6º Parágrafo 3º Inciso 7º Foi revista A listagem Obsoleta E reduzida Que colocava O Brasil Até então No ranking Inferior De reconhecimento Oficial De doenças Relacionadas Ao Trabalho Frente a maioria Dos países Do mundo Ocidental Fortemente Ampliada A listagem Foi exaustivamente Detalhada Em manual Publicado Em 2001 Tornando-se referência Para métodos Peritos E profissionais De saúde Em geral Até hoje Resta Efetuar Nova revisão Pois já se passaram 17 anos E o dispositivo Legal Determina Que a revisão Deva ser Periódica Inclusive As novas Tecnologias E a reestruturação Produtiva Em permanente Marcha Produzem novas Modalidades De agravos Não contemplados Na listagem Vigente Várias 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 Outras Propostas Foram Consignadas Ainda Na década De 90 Com a participação Do SIS Tais como Preenchimento De autorizações De internação Hospitalar Nos casos Compatíveis Com o incidente De trabalho E a política De saúde Ocupacional Trabalhador Do SUS Inserida Na NOB RS SUS Princípios e Diretrizes Para a Gestão Do Trabalho Do SUS Em 2005 O ingresso Na década De 2000 Inicia Com A área Técnica Saúde Do Trabalho Do Ministério De Saúde Formulando Uma nova Proposta De criação De uma Rede de Saúde Do Trabalho Que Dois Anos Depois Seria Oficialmente Normatizada Como Rede Nacional De Atenção Integral A Saúde Do Trabalhador Renaste Em Sua Atual Formatação Institucional Prevista Na Portaria 2728 De 11 De novembro De 2009 A Renaste Deve Integrar A Rede De Serviços Do SUS Por meio De Centros De Referência Em Saúde Trabalhador Na medida Da implantação Gradual Da Renaste Com a emissão De três Portarias De 2002 A 2009 Oficializando-a Foi inegável O avanço Da área Com a criação De uma Identidade Comum O balanço Dos primeiros 20 anos Saúde Do Trabalhador No SUS Já denotavam O que se tinha E o que poderia Esperar O desafio Que se impôs E que efetivamente Não foi ainda Superado Era o padrão Identitário Calcado Na rúbrica Orçamentária Comum Ao CERES De todo O Brasil Independentemente De suas Localizações E as demandas Impostas Pelo perfil Socio-econômico Produtivo Prevaleceu O viés Orçamentário De caráter Mais pragmático Cujo Percurso Ao longo Dos 15 anos Desde sua Implantação Acabou Por facilitar O surgimento De soluções De continuidade Que hoje Desafiam Os profissionais Dos CERES A utilizarem Os recursos Publicados De saúde Trabalhador Com a RENACHE A área Avançou Especialmente No aspecto Formativo De quadros A renovação Permanente De profissionais Embora Ocasionasse Você pode Passar Para mim Por favor Ocasionasse Perda De técnicas Bem formadas Mantém Um preponderante Ingressos De novos Profissionais O que demonstra A vitalidade Da área Caracterizam-se Pela procura Constante De recursos De pós-graduação E também Pelos cursos Básicos De formação Para a Avisate Juntos Ao CERES Das mais Distintas Regiões Do Brasil Um desafio Que acompanha Esse inegável Avanço É a Fetação Da qualidade De algumas Modalidades De formação Especialmente Não presenciais Quanto A dissociação Da teoria Da prática Participativa Plural De intervenção Sobre o Mundo Do Trabalho Esses Diferentes Cursos Precisariam Ser avaliados Dentro de Uma proposta De implementação Da PNSTT Indagando-se Em que Medida Seus conteúdos De suas De suas Diferentes Pedagógicas Estão Em sintonia Com as Necessidades Operacionais Das Diretrizes Dessa Política Os Processos Formativos Devem Ser Resultados Objetivos De modo De modo Transformar Territórios Para De fiscalização E Vigilância De Trabalhadores Consideradas Prioritárias Nessa linha Merecem Destaque Os Cursos De Formação De Multiplicadores De Visate Com Apoio Do Ministério Da Saúde E Da Fiocrusto Os Cursos De Pós-graduação Lato Lato E Ciro Senso De Caráter Multiprofissional E Iniciativas Distintas E Efetivas De Formação Continuada Possibilitam Uma Formação Crítica As Visões Tecnicistas E Reducionistas Ainda Prevalentes Na Área Também O surgimento De Algumas Propostas Institucionais Que Estimulam A Construção E Amadurecimento De Equipes De Pesquisadores De Formações Diversas Tem Demonstrado A Potencialidade Dessa Nova Perspectiva De Investigação A A Homologação Da Política Nacional De Saúde Do Trabalhador E Da Trabalhadora Em 2012 Constitui Um Passo Importante Para Orientar As Ações E A Produção Científica Na Área Enquanto Principal Referência Normativa De Princípios Diretrizes Da Saúde Trabalhador A Política Efetivamente Pode Contribuir Entre Muitos Outros Aspectos Para Superar O Distanciamento Entre A Produção De Conhecimentos De Setores Da Academia E As Necessidades De Fundamentação Na Prática Dos Serviços Um Desafio É A Aferição Do Processo De Formação Que Se Baseie Em Resultados Objetivos Cujo Desfecho Do Percurso Formativo Seja Investigação Ação Concretizada No Mundo Real E Ombreada Com Os Trabalhadores Ok Obrigada Gabriel Logo após Essa Parte Desse Artigo A A Avanças E Desafios Da Vigilância E Saúde Do Trabalhador Primeiro Nós Falamos Sobre Saúde Do Trabalhador E Agora Nós Vamos Tratar Sobre Vigilância As Duas Coisas Se Corroboram Entretanto São Funções Distintas É Preciso Que Fique Bem Claro Isso Também Quem Poderia Ler Para Nós Essa Outra Parte José Henrique Está Acordou Você Continua Para Nós Parou Professor Avanços E Desafios Da Vigilância Em Saúde Do Trabalhador Logo Após O Texto Que O Gabriel Leu Para Nós É Na Visão Que Reside A Capacidade De Transformar A Realidade Do Mundo Trabalho Com Ela Se Conhece A Realidade Da População Trabalhadora E Os Fatos Determinantes De Agravos A Sua Saúde De Moda Intervir Sobre Eles O Impacto Das Medidas Adotadas Subsedia A Tomada De Decisões Dos Órgãos Competentes Dos Governos E Ainda Primora O Sistema De Informação Existente Em SP Visão Além Disso Enquanto Prática Interdisciplinar Institucional Inter Institucional Intersetorial Ao Ultrapassar Os Limites Do Setor Da Saúde Embora Subordinada A Seus Princípios Amplio O Rato De Ação Do SUS Fazendo Valer Para Concepção Original De Sistema A Visagem Tem Tarefa De Trazer Para O Contexto Serviço De Saúde A Análise Da Relação Da Saúde Com O Processo De Trabalho Faz Parte Da Natureza Complexa E Confeituosa Da Sua Ação Explicitar Observar Intervir Nas Situações De Risco Nas Relações De Trabalho Nas Formas De Resistência E Desgaste Da Saúde Dos Trabalhadores Dos Cerca De 210 Serestes Atualmente Habilitados Segundo o Último Inventário Do Renasci De 2015 2016 Publicado Pela Renasci Online De 2017 Alguns Têm Experiência Acumulada De Atuação Em Consonância Com As Premissas Do VT Site Além Disso Observe-se O aumento Do registro De Agrados Relacionados Ao Trabalho Com 1 Milhão De Casos Registrados E 98% Dos Municípios Mostrando Capacidade De Realizar Esse Registro São Exemplares Dos casos Que dizem Respeito A Vigilância Da Exposição Ao Benzeno Em Postos De Combustíveis As Ações De Vigilância Saúde Do Trabalhador Canavieiros As Ações Articuladas Para O Banimento Do Aminã Ações Interinstitucionais E Negociações Para Vigilância E Prevenção De Acidente Trabalho Iniciativas Sobre Determinadas Situações Como Trabalho Escravo Trabalho Infantil Trabalho Em Condições De Precariedade Extrema No Lixo No Carvão E Territórios De Vulnerabilidade Ainda Que Focais Devem Ser Considerados Também Como Avanços Da Área Postos Que Consultam Metodologias De Intervenção Apontando Para Aprimoramentos Futuros Merecem Destaque As Pneumoconioses O Câncer Relacionado Ao Trabalho As Intoxicações Por Agrotóxicos E A Saúde Mental Por Reforçarem Linhas Temáticas Nacionais De Implantação Da Vigilância Articulada Entre o Sereste E a Atenção Básica Dentre Outros Instantes No Caso Da Vigilância Da Saúde Mental Sua Transversalidade Em Todos Sistemas De Trabalho Aponta Ao Desafio De Se Transpor A Visão Exclusiva Sobre Os Riscos Clássicos Dos Para Visar Todas As Iniciativas Guardam A Premissa De Inter Sectorialidade Interdisciplinaridade E Da Participação Dos Trabalhadores Em Seu Desenvolvimento A Vigilância Da Saúde Das Populações Do Campo Floresta E Águas Um Dos Atuais Focos Da Ação De Visar Em Diversas Regiões Traz Uma Peculariedade Bem-vinda Para a Constitulização DST O Fato De Se Articular A Vigilância De Antal Com A Visar Muitas Vezas Em Territórios De Conflito E Vulnerabilidade Possibilita O Aprimoramento Da Pesquisa Ação Marca Da Visar É Crescente O Movimento De Formação No Âmbito De Pesquisa E Ação Com Apoio De Grupos Acadêmicos Envolvidos E Comprometidos Com Os Movimentos Dos Povos Tradicionais Comunidades Ribeirinhas E Costeiras Pescadores E Pescadoras Artesanais Marisqueiros Mulheres Artesãs Trabalhadores Em Assentamentos Entretanto Configurando Uma Vigilância De Base Territorial Integrada E Participativa A Medida Do Avanço Da ST Se Delimita Pelo Tamanho Do Desafio No Caso Da Vizarte É Essencial Resolver Ou Ao Menos Atenuar O Conflito De Competências Da Vigilância Da Saúde No Mundo Do Trabalho Seja No Interior Do Sistema De Saúde Ou A Vigilância Sanitária Seja Para Fora Com A Fiscalização Do Trabalho A Insensibilidade De Agentes Públicos Para Com A Missão Do SUS De Proteger Promover Saúde E Prevenir Os Danos Da Saúde Do Trabalhador É Um Fato Incompreensível Sobre Sobre Determinação Constitucional Do Exercício Do SUS Na Vizade Ok José Henrique Obrigada Felipe Pode tirar O texto Por favor Ok Então veja Gente Que nós Fizemos Um Recorte Deste Artigo Que trata Muito Bem Do Que é Vigilância Em Saúde Do Trabalhador E O Que é Saúde Do Trabalhador Muitas Vezes A gente Confunde E Acabam Um Permeando A Ação E As Funções Um Do Outro Mas Eles Têm Funções Muito Peculiares Entretanto Se Completam Se Permeiam A Vigilância Graça Ao Trabalhador Ela trabalha Numa Perspectiva Como Bem Diz O Texto Da Mudança Da Realidade Deste Mundo Do Trabalho Onde Este Mundo Do Trabalho É Justamente A Saúde Do Trabalhador Então Nós Temos A Vigilância Saúde Do Trabalhador E Nós Temos A Saúde Do Trabalhador Ambos Se Permeiam Ambos Se Falam Entretanto Cada 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 Tem A Sua Função Bem Definido Tanto Na Estrutura Estadual Quanto Na Estrutura Municipal Apesar De Desde 1998 A A Gente Bem Viu No Ativo Que A Saúde Trabalhador Ela Já Teve Uma Injeção Naquele Momento Mas Que Após Dezessete Anos Ainda Não Se Tem Fortalecimento Dessa Saúde Trabalhador Nem Tampouco Da Vigilância Da Saúde Trabalhador Muitas Vezes Nós Temos Ações Que São Vistas Com Mais Amplitude Voltadas Para A Saúde Do Trabalhador Entretanto A Vigilância Destas Ações Ela Fica Muito Aquém Ou Seja A Saúde Do Trabalhador Nós Temos Dados Nós Sabemos Por Que Os Trabalhadores No Brasil Temos Ainda Políticas Muito Claras Muito Definidas E Muito Bem Efetivadas Que São O Papel Importante Da Vigilância Da Saúde Trabalhador Que Possam Mudar Este Mundo Do Trabalho Tá Dando Para Entender Gente Isso Oi Sim Sim E Nesse Sentido Nós Vamos Ter Um Terceiro Segmento Importante Para Saúde Do Trabalhador Que É Justamente A SIPA Então Em Algum Momento Esses Três Didaticamente Três Setores Ou Três Olhares Eles Vão Se Permear Vão Ser Um Elo E Daí Eu Vou Utilizar Um Termo Até Errado Mas Vão Ser Um Elo De Ligação Apenas Para Para Vocês Verem Quantos São Próximos E Vão Ser Um Ponto De Intersecção Que Na Verdade Esses Três Vigilância Saúde Trabalhador Saúde Trabalhador E Sipa Estão Por Detrás Estão Sendo Acolhidos Por Uma Saúde Ambiental Então Me Lembro Que Na Primeira Aula Que Nós Tivemos Que Nós Falamos Sobre Vigilância Em Saúde Eu Sempre Disse O que Todas As Vigilâncias Se Falam Se Falam Se Por Si E Se Falam Se Permeam Porque Não Tem Como Apartar Esse Trabalhador Da Vigilância Sanitária Da Vigilância Epidemiológica Da Vigilância Ambiental É Impossível Ele Permeia Todas Essas Setores Todas Essas Vigilâncias Sendo Que Na Própria Vigilância Dele Há Outros Dois Segmentos Importantes Para Construção De Uma Política Pública Voltada Tanto Para Saúde Trabalhador Propriamente Dita Quando Se Diz Propriamente Dito Móbil Mortal Didade E Tanto Voltado Para Criação Para Mudanças Para Transformação Desse Mundo Do Trabalho Dentre Eles Do Trabalho Os Aspectos Da Móbil Mortal Dade Que Faz a Vigilância E Ainda Premendo Tudo Isso Nós Temos A CIPA Que É Uma Comissão Interna De Prevenção De Acidente Dos Nossos Trabalhadores Está Ficando Claro E É Nesse Sentido Que Eu Quero Que Vocês Leiam O Outro Artigo E Terminem A Leitura Desse Artigo 1 Porque São Dois Artigos Importantes Que Vão Conseguir Subsidiar Vocês Para Que Vocês Entendam A Construção Da Vigilância Saúde Entendam Esse Braço Importante Que É Saúde Trabalhadores CIPA Dentro Da Perspectiva Da Saúde Pública Do Nosso Sistema Único De Saúde É Nesse Sentido Que Eu Quero Que Vocês Leiam E Que Vocês Possam Se Reportar Tendo Como Diretriz Aquelas Nossas Perguntas Norteadoras Ok Ficou Claro Oi Tá Todo mundo Mudo Desanimado Como Ficam E Continuam Lendo Que Eu Preferiria Muito Mais Mas Eu Sei Que Vocês Não Ficam Nem Sala De Aula Fica Quanto Mais Aqui No Virtual A gente Sabe Disso Não É Uma Crítica Uma Constatação E Daí Na Semana Que Vem A gente Está Pretendendo Eu Professora Regia Fazemos Uma Live Com Vocês Com Duas Pessoas Importantes Que Podem Trazer Bastante Contribuições Trabalhador E Outro Que Trabalha Com SIPA São Duas Pessoas Que Têm Uma Relevância Muito Importante Dentro Do Sistema Único De Saúde Até Porque Eles Trazem Dados Muito Atuais Que Não Estão Muitas Vezes Nem Lançados Ainda No Data SUS Porque Estão Sendo Analisados Porque Quando A gente Fala Em Saúde Trabalhador Vocês Verão Também Ao Longo Da Leitura O Lançamento Dessas Notificações Uma Vez Que Para O Tipo De De Como Eu Diria De 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 Olhar Capitalista Que Nós Temos Dentro Do País Interessa Muito Mais Aquele Trabalhador Que Está Atuando E Não Aquele Trabalhador Que Está Parado Por Algum Motivo De Doença Ou Não Então A 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 Que Esses Dados Que A muitas vezes vocês não se dar conta, nossa é muito mas podem ter certeza que é muito mais ainda, porque são dados ainda subnotificados, a gente percebe quando vocês forem ler os textos os artigos, que a saúde do trabalhador ainda é uma das vigilâncias e um dos segmentos dentro do SUS juntamente com a saúde, com a vigilância ambiental mais fragilizados dentro do sistema único de saúde, até porque muitas vezes há interesses outros que vêm por trás desse trabalhador, que são as empresas que muitas vezes tem o interesse em manter esse trabalhador dentro das suas dentro dos seus setores, atuando e produzindo então a gente vai ter também esse essa identificação de que são dados ainda subnotificados, tá certo? Alguma pergunta gente, algo que eu não fui bastante claro Professora Oi, quem é Felipe? Eu Não estou relacionado com o caso mas com as nossas práticas Elas vão ficar para o quarto trimestre então? Isso, é para o final do ano tá? Aí com certeza acho, eu espero sinceramente que as unidades já possam estar menos tumultuadas porque eu particularmente acho assim vocês no terceiro ano acho mesmo que seja uma visita técnica mesmo que seja não seja, né um atendimento assistencial direto ao paciente eu acho ainda meio temerário vocês irem nas unidades de saúde porque quer queira quer não você estando lá você é vulnerável né como profissional da área de saúde e algumas unidades elas estão realmente muito superlotadas né todas as nossas unidades por exemplo fazem vigilância vigilância epidemiológica né que é obrigatório para todos os profissionais de saúde então nós poderíamos por exemplo ah vamos para a UPA no sábado ok mas as UPAs estão superlotadas né vamos para o SAMU o SAMU está superlotado com ocorrências vamos para os PAs vamos para o Anadelide da mesma forma e daí eu me preocupo muito nesse sentido de se nós podemos né postergar um pouco até o final do ano não deixando de executar porque tomar essa atitude talvez precipitada e a própria SEMUSA e daí eu falo pela SEMUSA no sentido de que quem autoriza a ir ou não dos alunos as nossas unidades de saúde sou eu então eu já conversei com com professora Regia as faculdades todas as instituições de ensino superior já sabem disso a gente está assim segurando ao máximo para que os alunos no sentido da graduação não vá para as unidades de saúde ainda o que a gente tem liberado são os internos do quinto e sexto ano os enfermeirandos do último ano os fisioterapeutas e farmacêuticos do último ano os residentes que quer queira quer não acabam sendo uma força de trabalho para nós porque já são profissionais os residentes que estão na maternidade os residentes da MULT e da UNI profissional que estão nas UPAs no PA nos PA's e no SAMU e os residentes da UNI na estratégia de saúde da família que fazem a residência em saúde comunitária e o REVALIDA que é da São Lucas que tem só uma unidade que é lá no José Adelino então que já são profissionais né ah professor mas eu queria conhecer a unidade vocês terão essa oportunidade mas de forma mais segura que não é o momento agora certo ok Felipe certo na verdade nós já estamos indo no José Adelino vamos começar semana que vem e tem outra unidade também que nós vamos mas é na matéria de semiologia José Adelino vocês estão indo com quem? nós vamos com a Franciele pelo menos no meu grupo nós vamos começar semana que vem no PA ou na estratégia? Felipe? calma isso é lá dentro da unidade professora? é professora eu não sei nós somos encaminhados para duas UBS os nossos grupos de semiologia ah tá você vai para a UBS então é a estratégia da família não é PA ah tá entendi é isso aí né porque lá no Ulisses nós temos uma parte que funciona o pronto atendimento né José Adelino e tem outra parte que funciona a unidade básica de saúde com a estratégia da família mesmo no mesmo espaço territorial entendeu por isso que eu perguntei mas você vai com quem Franciele quem é Franciele? é uma médica médica ok vou ver isso aqui então tá certo mais alguma pergunta gente que não foi bastante clara professora são quantas horas de prática que a gente precisa ter 20 horas 20 horas de prática vão dar 10 aulas então professora provavelmente mas eu também não sei se nesse cronograma apertado que nós temos nesse segundo semestre vai ocorrer dentro da dessa capacidade entendeu e daí a gente vai aumentar a parte teórica por causa da da não entrada nas unidades entendeu é porque assim professora esse bimestre ainda vai ser mais ocorrido do que nós imaginávamos porque nós vamos ter que repor aulas de semiologia na habilidades na UBS e técnica cirúrgica então os poucos horários que nós tínhamos ainda vão ser preenchidos pelas aulas que vão ser repostas que seriam eram para ter sido dados na N1 e na N2 isso no primeiro semestre então quando nós formos nessas aulas da sua matéria vão ser divididos em grupos né no caso isso vai ser bem melhor se for na N4 mesmo que eu acho que imagino que as aulas que são para ser repostas já vão estar acabando mas eu entendi porque assim o primeiro semestre realmente não tinha previsão de prática dentro da nossa da nossa saúde coletiva 3 eu nunca fiz prática no primeiro semestre eu sempre faço prática quase entrando na N4 porque daí vocês já tem bastante ou mediano conhecimento para irem no CIEVES para irem numa CIPA para participarem numa CIPA para participarem de uma notificação de uma investigação já tem outro olhar do que por exemplo no início do ano na metade do primeiro semestre não tem essa possibilidade então eu prefiro no segundo semestre sempre preferir o que eu estou achando difícil como você bem disse Felipe é que está muito apertado em função de que nós tivemos que espremer muitas disciplinas do segundo semestre para atender outras disciplinas do primeiro semestre que vocês ficaram sem ter entendeu? então não que não vá ter mas talvez tenha a possibilidade de ter de forma não na sua quantidade que a gente precisaria às 20 horas mas pelo menos 15 horas entendeu? entendi tem que ir esperar o tempo e ver por isso que vira e mexe e tal dia assim assim e tal dia segura esse dia porque está realmente difícil para todo mundo no sentido de administrar a aula tanto de forma virtual que não era um segmento que todos estavam habituados a gente estava muito mais habituado eu particularmente de EAD que é bem diferente EAD se a gente já fez algum curso em EAD sabe disso é virtual como se você tivesse em sala de aula mas eu acho que é muito mais complexo uma vez que você muitas vezes não tem um dispositivo que é a própria sala de aula que você permeia você conversa você dialoga um fala outro fala você chama atenção o outro presta atenção e isso é sala de aula é diferente da gente estar aqui falando com um vídeo esperando que todos estejam ouvindo pelo menos mas a gente não sabe o que está acontecendo do lado daí não sabe se está dormindo se está tomando café se está no banheiro enfim a gente não sabe qual a disponibilidade da atenção de vocês nesse momento a gente espera que se tenha mas a gente não tem certeza de que se tem enfim mas isso faz parte de um momento bem ímpar que espero que passe logo que a gente está dizendo isso desde o início do ano já está todo mundo meio que cansado hoje está todo mundo meio que até desanimado não sei se vocês perceberam hoje até passei uma basezinha um batonzinho porque eu estou bem cansada e daí eu falei assim não ninguém merece também uma cara de enterro logo cedo está todo mundo bastante cansado principalmente quem atua na área da saúde então é bem complicado mas vamos torcer que as coisas se ajeitem o que mais gente que a gente pode estar falando o que vocês precisam saber o que vocês tem preocupação se vamos terminar o ano se não vamos como é que é isso as nossas avaliações elas vão acontecer da mesma é só uma dúvida em relação a essas aulas práticas que você estava falando elas você tinha em mente de colocar em um horário que não batesse com o próprio da aula teórica ou ela já substituiria a aula teórica assim ou teria tipo além da aula teórica tentar implementar essas essas horas de prática não a carga horária da prática ela é separada da teoria mas são nos sábados letivos então não tem como por exemplo ter aula teórica no sábado vamos supor segunda-feira até a prática não é isso que a gente está pensando a gente está pensando em realmente deixar um tempo livre lá no final do ano que seja só prática então tal sábado ou um dia na semana que a gente tem a disponibilidade tal unidade que vocês também tem uma disponibilidade a gente vai para a unidade e isso conta como no sábado entendeu conta como na prática entendi tá beleza não só tirando uma dúvida tá outra coisa é em relação as nossas avaliações as avaliações serão de forma virtual continuarão de forma virtual mas assim eu fiquei bastante não sei se preocupada ou se chocada acho que é a segunda opção chocada muitos de vocês muitos 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 não sei se vocês estão muito cansados na época ou desestimulados enfim é assim ocorreram não sei se é essa palavra mas vou usar uma palavra que eu não estou achando outra muitos plágios muitos do tipo copiei da internet esqueci até de tirar o nome de quem tinha falado copiei da internet esqueci de tirar até o caput copiei da internet esqueci de tirar até louco então isso é bastante preocupante mais preocupante ainda é que alguns alunos é é é essa palavra colaram a gente percebe nitidamente que alguns alunos escreviam João é branco aí o outro vinha logo em seguida escrever a cor de João é branco então vejam que nesse momento eu realmente não zerei acho melhor a gente conversar tirar essas dúvidas né a gente sabe eu sempre digo isso para os meus alunos é a arte de colar é uma arte de aprender também né por quê? porque você tem que ter um aprendizado prévio para resumir um aprendizado prévio para identificar o local mais adequado para você colocar aquela cola um aprendizado prévio para que você tenha agilidade habilidade né sem que o professor perceba que nesse momento a gente não tem como perceber mesmo porque durante a avaliação virtual vocês não ficam com a tela ligada né nem tampouco também peço isso mas que aconteceu bastante não sei se os outros professores já comentaram com vocês na disciplina deles mas aconteceu bastante e daí a gente vai notando né um conversa com o outro que o outro tem um grupo de whatsapp que procura responder tal pergunta enfim né a gente sabe que como eu disse a cola também é uma forma de aprendizado entretanto ela não é permitida né mas vamos pra frente e daí a gente vai ter que se ajeitar vai ter que estudar um pouquinho né prestar pelo menos atenção nas aulas que é uma forma também de de você acabar fixando né o que a gente discute o que a gente conversa o que a gente compartilha né fazer as leituras então é isso tá certo gente ok ok professora ok beleza então tá essa semana eu vou dar um retorno pra vocês eu não consegui mudar a aula de vocês no sábado pra o dia 11 como eu havia planejado junto com o professor Rogério porque o professor Rogério também tem aula no sábado das 7 às 9 que é uma aplicativa então não haveria essa possibilidade pra ele e daí a gente tá vendo outra possibilidade que é na sexta-feira à tarde aquela área verde que alguém comentou comigo e eu pedi pra segurar essa área verde o que a gente quer fazer essa live com vocês e juntar as duas turmas porque daí fica essas duas pessoas convidadas teria disponibilidade somente desse momento teria disponibilidade da terça com o professor Rogério e depois no sábado com a gente mas a gente vai se organizar e daí eu dou um retorno pra vocês ok mais alguma pergunta gente não prof não vamos ver quem está aí Paula tá aí tô prof Vinícius oi Tereza presente prof Letícia Letícia hoje tá desanimadinha né Letícia você não é assim tá jururu eu provo acho que essa Letícia aí não sou eu porque você sempre é desanimada Letícia não é não não eu tô dizendo da chamada eu tô com frio eu tô embolada numa coxa eu tô falando aí você tá onde? tá no sul? de Paraná professora nem tá tão frio de Paraná? ah tá certo então deve ser liga o ar-condicionado sei lá 15 aquele frio aquele gelo e se enche de cobertura nunca vi isso mas tudo bem vamos pra frente quem mais tá aí? Ana Roberta presente Ana Roberta também hoje tá calada não é calada assim? é só professora abertura de casa né? ah fica mais desanimada sim Ana Flávia presente Karine aqui professora meu microfone travou desculpa aqui a demora Juliane aqui professora Felipe Felipe Toledo presente ah Felipe muito obrigada pela ajuda meu querido hoje você foi dentro tá? obrigada mesmo tá bom? por nada por nada Gabriel Galeno Galeno presente perdão perdão ah cadê? Pedro Vitor aqui professora Amabile presente prof Amabile também tá muito quieta hoje o que foi Amabile? tô só aprendendo com a senhora viu? tô enchendo meu papo aqui hum então tá bom mas aí eu aprendo muito com vocês Amanda tô aqui prof Vitor presente Vitor precisamos fazer nossas pazes você tá muito quieto foi só hoje sábado de manhã eu não sou muito legal não tá bom então Cecília Letícia 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 Fernanda é isso? Letícia tá aí José Henrique Letícia Letícia Oi Letícia as duas Letícias onde estão? Henrique presente professora Felipe Bacelar presente professora Ana Roberta já Ana Flávia já Carine professora Luiz Cristóvão acho que é só né alguém eu não chamei faltou eu prof Ana Liz Ana Liz você colocou no mudo professora ah perdão Ana Liz Ana Liz Ana Liz tu entraste agora foi criatura não tô aqui desde o começo ele foi o primeiro a entrar na sala professora e foi aonde que você não aparece pra mim ah é o Saulo tá aqui perdão Saulo mais alguém gente tranquilinho então tá hoje a gente vai finalizar um pouco mais cedo e daí segunda-feira eu dou um retorno pra vocês se nossa aula vai ser terça ou sexta ou se a gente continua no sábado mesmo ok combinado combinado prof obrigado bom tá leia o artigo tá bom pra gente conversar semana que vem agora voltem a dormir que tá todo mundo com sono ainda e qualquer coisa entra em contato tá bom tá bom beijo tchau tchau